Uma nota sobre a inflação. O Sr. Primeiro-Ministro diz que ela será temporária e fia-se na opinião dos economistas que também o dizem. Eu também espero que sim. Não sou economista, sou historiador. Os economistas gostam muito de fazer previsões. Os historiadores têm a triste tarefa de depois anotar as previsões falhadas. Os economistas não sabem quanto é que a guerra dura, não sabem quem vai ganhar as próximas eleições para o Congresso dos Estados Unidos, nem para a Casa Branca e, portanto, a obrigação dos políticos, sejam eles economistas ou historiadores, é políticas de precaução e de responsabilidade. E, portanto, eu entendo quando o Sr. Primeiro-Ministro nos diz que as eleições foram um referendo ao orçamento, porque tenta tornar a discussão sobre o orçamento binária como se houvesse. Ou a opção do Governo de ir para 1.9% de déficit, ou a opção de outros partidos de querem ir para 3.2% de déficit, como se fosse necessário dizer aos mercados e à União Europeia, atenção, olhem para nós a violar os limites do déficit antes deles voltarem a entrar em vigor. Mas há um grande espaço entre uma coisa e outra. Manter um déficit a 2,5%, por exemplo, permite estarmos confortavelmente abaixo dos limites do déficit e cria uma folga de mais de mil milhões de euros para ajudar a combater a inflação. Porque o Sr. Primeiro-Ministro fala-nos de Jorge Palma, que eu também aprecio muito, e apetece-me responder com Vinícius de Moraes. Nós não sabemos se a inflação é temporária, sabemos que ela é eterna enquanto dura. Ou seja, enquanto dura, ela come poder de compra, torna o fim do mês cada vez mais penoso e infernal, porque o salário já acabou, e quando ela se acumula em anos e anos de perda dos rendimentos do trabalho em relação ao capital, já dura há tempo demais. Portanto, há duas maneiras de lhe fazer frente. Uma maneira é provocando uma recessão, felizmente não está nas nossas mãos nem nas nossas vontades, a outra é agir sobre a formação de preços. E aí o Governo, por exemplo, fala através do imposto sobre os produtos petrolíferos. Eu disse já aqui em debate e não foi desmentido, é um analgésico, não é uma cura. Tudo bem, há muitas ocasiões em que é preciso tomar um analgésico, mas cura é diminuir a nossa dependência em relação aos combustíveis fósseis. E aí, este orçamento, que o seu líder parlamentar designa como um anexo, foi um anexo da última campanha eleitoral, sendo que a página de rosto da sua campanha eleitoral, claro, e foi o PS que ganhou a maioria absoluta, mas a página de rosto, a folha de rosto da sua campanha eleitoral foi, confiem em nós, uma maioria absoluta não muda nada na disponibilidade para fazer compromissos. E o eleitorado não puniu só uma esquerda que se entrincheirou. E aí, caro colega Eruque Brilhante Dias, deixa-me dizer, quem avisa, amigo é, não há maior trincheira do que uma maioria absoluta. Parece uma trincheira muito grande e a gente nem vê que está na trincheira, mas está. E, portanto, o eleitorado, nomeadamente o de esquerda, também elegeu uma esquerda verde europeia e ecológica que tem feito propostas. A proposta do programa 3C, Casa Conforto Clima, para diminuir os gastos com a energia, ajudar a salvar o planeta, dar mais dignidade em casa. Não tinha trincheira e não tenho. Estou do lado da democracia e da convergência à esquerda. O programa para um fundo para apoiar a criação de uma rede de transporte escolar ecológica, apoiando os municípios, comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas. A criação de uma unidade de missão para o novo Pacto Verde. O estudo da semana de 4 dias, como é feito em Espanha, com 200 empresas escolhidas aleatoriamente, percebendo que o mundo do trabalho mudou e que aí também há ganhos a fazer em termos da diminuição da nossa dependência dos combustíveis fósseis. E eu já ouvi aqui vários ministros e secretários de Estado demonstrar abertura para dialogar a este nível. O que registro, e muito me alegra, mas agora é preciso subir de nível. Além de abertura para dialogar, há um compromisso para passar uma fase de reuniões e conversações do ponto de vista técnico e de orçamentação para percebermos quais são os custos, podendo fazeá-los para o orçamento de 2022 e 2023, tirando partido do facto de que este ano, em poucos meses, vamos estar a discutir dois orçamentos diferentes. Se responder que sim, então aí estará a cumprir com a folha de rosto da sua campanha, não com o anexo, não com a letra miudinha, com aquela parte que dizia, confiem em nós, uma maioria absoluta não muda nada. Se chutar para canto, isso significa que afinal, por mais que o neguem, estão numa trincheira e lá por ser uma trincheira com 120 deputados, não deixa de ser uma trincheira. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado.